A Marvel deixou vazar toda a história de Homem-Aranha 4, deixou vazar o título do filme, eu já fui pegar a HQ que ele se baseia pra gente descobrir o que vai acontecer, vazou o Elek, enfim, vazou tudo, e tem alguns rumores também sobre o filme que se encaixam com esses vazamentos, e no vídeo de hoje eu vou passar pra vocês todas as informações, vamos teorizar sobre isso, e de novo, Marvel, de novo, deixa vazar tudo, cara, vamos lá, vai, sem mais delongas, vamos ao vídeo. Olá, Heromaníacos, tudo bom com vocês? Lu e Celari que fala, e já estou aqui com o vazamento que nós tivemos na tela, o que rolou, galera? Vazou a reserva que a Marvel Studios fez para as gravações de Homem-Aranha 4 no ano que vem, né? E com essa reserva vazou o título, vazou a sinopse, vazou tudo, vazou, vazou tudo, literalmente. E a gente precisa trocar ideia sobre isso, galera, porque caraca, mano, eu não esperava que seria desse jeito, e enfim, faz muito sentido com o que veio na saga da Marvel, né? Então, já se inscreve aqui no canal pra você não perder mais nenhum vídeo, clica no like também pros vídeos chegarem pra você, que daqui até lá tem muita coisa que vai rolar. E, mano, eu vou falar aqui uma coisa pessoal do canal pra vocês também, tá? Eu não posso revelar tudo agora, porque senão vão copiar meus planos, minhas ideias, mas isso encaixou de uma forma muito perfeita com os planos que eu já coloquei em prática pro ano que vem, em relação com a criação de conteúdo do canal, mas vocês não tem ideia de como encaixou, cara, porque eu já reservei a data, já reservei o local pra onde eu iria. Ih, mas você não tem a mesma data do mesmo local? Mano, você não tem, mano? Se inscreve no canal, só falo isso pra vocês. Em breve vou revelar, mas será feita aqui uma coisa inédita que nunca foi feita na criação de conteúdo de cultura pop aqui no YouTube. Só falo isso pra vocês. O que que aconteceu? Seguinte, tivemos aqui o vazamento, ó, a Pascal Pictures, que é a produtora da Amy Pascal, né, que ela deixou de ser presidente da Sony, abriu a produtora dela, e ela produz os filmes, prestando serviço lá pra Marvel e pra Sony, né? Ela tá ganhando dinheiro de produtora agora também, enfim. Mano, eu não acredito nessa data, velho. Foi muito perfeito, cara. Por o que vai acontecer aqui pro canal, tá? É uma coisa específica pra mim, pessoalmente. Mas enfim, ó, dia 25 de maio, né, foi quando foi reservada ali a locação que a Marvel fez lá no Reino Unido, na Inglaterra. Que é o mesmo local, inclusive, que eles vão gravar o Vingadores Doomsday, vão gravar o The Batman no ano que vem, várias coisas, né? Locado no Reino Unido, produtora Amy Pascal, Rachel Connor, tá aqui as pessoas que vão produzir o filme, né? E aqui o escritor, Chris McKenna e Eric Somers, que foi o roteirista de Homem-Aranha no E-Homem e também roteirista desse Homem-Aranha 4, certo? E aí tá aqui que o diretor vai ser Destin Daniel e o casting tá Tom Holland, Zendaya. E aqui os locais, os dados empresariais da própria Marvel, da Columbia Pictures, né? Que é também a produtora da Sony. E aí eles deixaram vazar aqui a sinopse do filme, cara. Olha isso, olha só o que tem na sinopse, né? Seguindo os eventos de Vingadores Doomsday, Peter Parker está determinado a seguir uma vida normal focado na faculdade, né? Deixando de lado um pouco as suas responsabilidades como Homem-Aranha. Acho que vai ser de novo a trama do... como é que é o nome? O Far From Home, né? Que depois dos eventos de Ultimato, ele falou, né, eles vão pra Europa viajar. Enfim, deixando de lado as suas responsabilidades, né? E de qualquer jeito, só que a curta vida de paz que ele tem, né, morre quando novas ameaças aparecem. Colocando em perigo seus amigos e forçando ele a reconsiderar a sua promessa. Peter Parker, relutante a retornar à sua identidade como Homem-Aranha. Peter Parker relutante a retornar à sua identidade como Homem-Aranha. E find himself team up with an unliked Ellie to protect those her loaves. Olha só, então ele vai encontrar um... ele vai estar relutante em se juntar com um aliado, né, pra proteger as pessoas que ele ama. Vai ter o Andrew Garfield como Homem-Aranha, Michael Keaton como abutre e Robert Downey Jr. como doutor destino, mencionados para se juntar ao casting, né? E as filmagens vão de maio de 2025 até outubro. E a data de estreia é 10 de julho de 2026, né? Que é a mesma, inclusive, que veio no The Hollywood Reporter. E o título do filme vai ser Spider-Man Brand New Day. Que se baseia numa HQ, inclusive, que tem uma história muito parecida com essa citada na sinopse do filme, né? Aqui, ó. A história de Spider-Man Brand New Day gira em torno de Peter Parker, que tenta levar uma vida normal como estudante e se afasta de sua rotina como Homem-Aranha. No entanto, seus planos são interrompidos quando surge uma nova ameaça. Alguns personagens da história são o Dr. Rebin, né? Que é um doutor... é um... diferente. Um personagem lá que é um professor louco que rapta. Carly tenta matá-la e ele tá nesse mesmo ponto de vista, né? Deixar um pouco a vida como Homem-Aranha de lado e seguir sua vida normalmente. Então, é uma HQ que eles podem se basear na premissa da história. Mas o que acontece? Esse filme vai se passar entre o Vingadores Doomsday e o Guerras Secretas, né? Então, ele vai acontecer depois das consequências do Avengers Doomsday. Onde o Robert Downey Jr., né? O Dr. Destino vai ser o grande vilão. E isso quer dizer que depois do Vingadores Doomsday, o Downey Jr. vai ficar por aí. Ele vai ficar lá no universo, né? Talvez ele conclua o objetivo dele de fundir várias realidades. É que a gente não sabe muito sobre o filme, né? A gente vai descobrir ao longo do tempo, quando vaza animais e coisas e tal. Mas ele vai estar presente nesse filme. Olha só que interessante, né? Quer dizer que ele não vai morrer no Vingadores Doomsday. E ele também aparecerá no Guerras Secretas. E tá aqui, ó. Pra quem quiser saber a capa da história do Brand New Day. É essa daqui também, né? E faz todo sentido porque o Homem-Aranha do Tom Holland teve toda uma história ali com o Tony Stark, né? Interpretado pelo Robert Downey Jr. também. Ele participou do primeiro filme. E como ele vai estar envolvido em toda essa saga e o filme vai ser importante pra saga do multiverso também. Faz sentido que ele apareça no filme. Só que isso já quebra um pouco da expectativa do suspense de qual será o final do Doomsday, né? Porque se já tá anunciado que o Donner Jr. vai estar nesse filme também, já quer dizer que ele não morre. Que de alguma forma o universo vai continuar depois do Doomsday. Então já quebra aquela expectativa ali, né? Só que a gente sabe também que não ia acabar tudo porque tem o Guerra Secretas depois anunciado também. Era legal no Guerra Infinita porque quando anunciaram o Guerra Infinita, não tinha ainda o anúncio oficial de como seria o Vingadores 4, né? A gente sabia que seria parte 1 e parte 2, mas era uma grande incógnita, uma grande suspense. Hoje em dia ninguém mais liga pra suspense, ninguém mais liga pra nada. Eles vazam tudo mesmo aí, ó. Conta que vai ter todo mundo, vai ter o Andrew Garfield, né? Era legal na época do No Way Home que você... A gente sabia porque tinha vazado, mas não sabia se era verdade. Podia ser verdade, podia não ser. Tinha um grande suspense. Agora aqui vazou tudo isso aí, tá ligado? Isso aqui não é falso, não é. É uma reserva de locação, né? Mas é complicado porque os caras reservar a locação que eles vão gravar o filme tem que ter todo esse registro, velho. Tinha alguns vazamentos, alguns rumores de que teria o Tom Hardy como o Venom e tal, mas a Marvel Studios não quis se aliar à franquia do Venom de jeito nenhum, cara. Não quis mesmo. A Sony até queria, né? Colocou aquela cena pós-crédito no Venom 2 e tal, mas no Venom 3 não deixaram, mataram o Venom mesmo e não querem unir nada daquele universo da Sony com o Sam. Não vou deixar, tanto é que tem alguns rumores aí também que a Sony vai fazer o filme do Sestento Sinistro, né? Unindo os incríveis Madame Teia, Morbius, Venom, quem mais? O Kraven, né? Que vai ter a grande expectativa, é o filme mais esperado do ano. Só que as informações mais seguras aqui dizem que não vai ter nada. Tá nada a ver com as coisas da Sony. Mas enfim, galera, comenta aqui embaixo o que vocês acharam desses vazamentos aí de Homem-Aranha 4. Mande aí para os seus amigos e como eu falei, mano, fica ligado aqui no canal que eu já estou há um tempo preparando tudo isso. Não posso revelar tudo ainda o que vai acontecer. Falando baixinho aqui, ó. Falando baixinho porque não... Mas vai ser muito louco, cara. E, mano, não podia ter sido mais perfeito isso aqui. Não poderia. De acordo com o que eu planejei. Só que eu planejei antes de saber disso. Vou deixar aqui do lado outros vídeos também com notícias da Marvel para você acompanhar. Se inscreva no canal, ative o sininho. E é isso. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Um beijo e até a próxima.